Aprovado pelo Senado, o adiamento das eleições municipais deste ano emperra na Câmara. A proposta de emenda à Constituição sobre o adiamento das eleições emperrou na Câmara depois que o Centrão passou a se opor ao projeto por pressão de prefeitos. O motivo foi o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do TSE, ministro Roberto Barroso, terem excluído a possibilidade de prorrogação de mandatos de prefeitos e vereadores, em grande parte filiados a partidos que compõem o Centrão. Para aprovar o adiamento da eleição municipal, os deputados do Centrão negociam o aumento de repasses do governo federal aos municípios. Com cofres mais cheios, prefeitos avaliam ter mais chance de se reeleger. Outra exigência é a aprovação pelo Senado de um projeto que traz de volta a propaganda partidária gratuita, abolida pela reforma política de 2017. Na semana passada, o Senado aprovou o adiamento da eleição municipal deste ano para 15 de novembro, no primeiro turno, e 29 de novembro, no segundo. Agora, o projeto tem que ser votado pela Câmara, onde precisa do apoio de pelo menos 308 deputados. São milhares de servidores públicos que pretendem disputar a eleição, certamente muitos na área de saúde, que precisam dar informação para tomar a sua decisão. Muitos servidores. Então, é importante que a Câmara tome a sua decisão. Nós estamos dialogando, tentando construir o apoio necessário, ou até a unanimidade, para que a gente possa votar. Nós ainda estamos longe disso, mas a nossa intenção é, com o diálogo, chegar na quarta-feira com uma solução para esse tema. Obrigado.